Eu lembro de uma série de que a gente foi tocar no Lola. Saiu o line-up do Vitor. Aí era o sol, o sol acústico, o sol remix, o sol versão original. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto desse cheiro? Brasil! Vocês sentindo a saudade de mim, Brasil? Que eu senti saudade de vocês. Tá no ar mais um Se Joga no Vulcão. Programa mais quente, bombado. Dessa internet brasileira. Hoje eu tô recebendo esse rapaz aqui, bonito, cabeludo. Nossa, nós tivamos na resenha massa. Cheiroso. Agora eu vi que ele é cheiroso. É, tu também. Você gostou do meu look? Gostei, gostei. Vitor Kley, Brasil, uma salva de palmas. Alô, alô. Plateia, não é plateia. Porra máxima, obrigado. Nós formamos a equipe em plateia. Ué, isso é mó sangue bom, todo mundo é mó sangue bom, velho. Só gente bonita, né? Ó, tá ligado como funciona aqui o Vulcão? É o seguinte. Multishow preparou umas perguntinhas aqui, que às vezes eu respeito, outrora não. Tá, já fiquei sabendo que vai ser tão loucura. E a gente vai te perguntando. Se você responder, vai continuar aqui, bonitinho, ó. Olha a fotinho dele, Brasil. Olha ali, ó. É um cabelão, né, Brasil? O cabelão. Sempre. Ó, ele vai ficar aqui se ele responder. Se você for não querendo responder ou não convencendo, a gente vai subindo. Subiu tudo, chega aqui no final e eu, bum, te jogo no Vulcão. Você paga uma prenda, uma prendinha. O que é, o que é a prenda? Não fala agora? Fala só lá. Ah, você quer... É, eu vou deixar surpresa. Tá bom, tá bom. Pra você cair no Vulcão e você vai ter que viver esse momento épico. Vamos começar? Bora, vamos nessa. Tô curioso, cara. Ó, a primeira pergunta é... Qual o melhor lugar pra encontrar um crush? Na praia ou nos bastidores de um show? Tu tá solteiro? Eu não tô solteiro. Pega fã? Comecei ou não. Quando tava? Quando tava? Peraí, qual que é a pergunta? Agora eu perdi. Por acaso estivesse solteiros? Tá, tá bom. A pergunta é... Qual o melhor lugar pra encontrar uma crush? Na praia ou nos bastidores de um show? Sim, bastidores é na vida, na sua vida de artista? Sim. Putz, os dois lugares são bons. Os dois lugares são bons. Mas acho que as crushs mesmo é nos bastidores do show. Em rede social? Rede social, ah, ah. Quando nós tava soltos, sim. E sempre, sempre. Eu sempre tô namorando, né? Tô sempre vendo assim. Você tá sempre namorando. É, eu sou um cara meio que namorador. Fiquei uns dois anos mais solteiro, assim, que daí eu fui dando meus golezinhos. Você é um solteiro calmo ou você é um solteiro animado, assim, da pegação? Cara, sou um solteiro... Putz, sei que que tu... Eu até ia perguntar pros universitários ali, meus parceiros ali, o Tony. Mas eu acho que quando eu tô solteiro... Mas calminho. Eu sou pra frente. Mas eu sou pra frente? Eu sou pra frente. Emocionado? Aí eu quero... Emocionadaço. Faz música. Faz música. Conhece a pessoa uma vez, deu um beijo na boca, já tá escrevendo som, falando, caraca, nós vamos casar um dia, nós vamos tá velhos. Um dia ajo. Imagina você ter tema de uma música? Gostar pra todo mundo, ah, fizeram essa música pra mim. É. Chique. Isso, tem vários. Demais. Quanto tempo você leva cuidando do cabelo por semana? Você cuida? Não cuido. Ou é você, assim... Não cuido. Não cuido do cabelo, velho. Eu descobri que a magia do segredo... Vai aí, porque tá com medo de mim. O quê? Tá indo muito... Tá indo... Mas você sabe que eu não cuido muito do cabelo, velho? Você só lava e... Só lavo, lavo... E aí vai uma parada que eu não sei se as pessoas gostaram, não. Cortar, tem coragem? Corta um pouquinho. Não, mas curto... Cortar de vez é curto. Ah, não. Quanto tempo de cabelo grande? Quanto tempo de cabelo grande? Cara, deve fazer o quê? Uns... Uns 20 anos, velho, já? E é muito louco esse lance, né? Eu acho que eu só cortei quando eu tinha uso. Exatamente. Eu usei dread durante muitos anos. E aí faz um mês que eu tirei o dread. Já marquei com o meu dread make pra fazer de novo. Mas eu não cuido muito, não. Eu não sei quanto tempo por semana, mas eu sou o cara que não cuido. Um dia eu lavo o cabelo, o outro não. É isso. E pra surfar um creminho antes de surfar. Ah, eu tô surfista, né? É uma zodia. Quantas piadas sobre o sol você escuta por mês? Nossa, acabei de ler uma, velho, na internet já, velho. Cara, eu devo escutar toda hora que posta qualquer coisa do sol. Aí fica a dica, hein? Qualquer coisa do sol que eu toque, apareça sempre. É só essa música que ele tem. Ou saiu o line-up. Eu lembro de uma série, Tico, quando a gente foi tocar no Lola. Saiu o line-up do Vitor. Aí era o sol, o sol acústico, o sol remix, o sol versão original. É, vai ter que ter o sol por aqui hoje também. Ah, eu, cara, eu amo a música. Eu vou falar sobre o sol, assim, rapidinho. Tá, tá. Muitos artistas, quando tem um mega hit, assim, como esse, as vezes acaba criando uma relação meio assim, porque enjoou, ou a música tocou demais. Rola isso com você ou você ama? Já quase, pra não ficar em cima do muro, já quase tive, velho. Tipo, no início ali, 2018, 2019, que o sol tava pegando, a gente recebe que tinha lançado o Morena. Falei, porra, velho, vai ficar esse lance da galera falando que eu só tenho uma música. Pô, e a outra já tinha acontecido, assim, Morena já tava indo bem. E começou a me agoniar aquilo. Mas depois de, tipo, um ano, dois, assim, passou. Falei, cara, mó besteira isso aí, as crianças feliz, família feliz, gente botando o nome de filha, de sol e tudo mais. Falei, pô, pelo amor de Deus, o povo é que comanda. Pelo menos você tem um mega hit. É, velho, eu penso nisso, sabia? Eu fico pensando nisso, eu falo, caraca, que doideira a galera que comenta isso. Mas hoje eu não levo não, eu acho, inclusive, a música é muito style, velho. Sempre que eu toco ela, eu toco ela valendo a vida. Às vezes você deixa de tocar? Não, sempre toco, sempre toco. Tem que ter, né? Sempre toco e sempre deixo ela numa hora especial, assim. Vamos para a segunda fase aqui do nosso Se Joga no Vulcão. A gente começa calmo, a gente começa calminho, depois que o bicho vai pegando. Nunca mais cantar ou nunca mais surfar? Eu morri que eles adaptaram para você, porque para todo mundo, originalmente, é mais hot. Mas eles estão pegando leve com você. Nunca mais surfar ou nunca mais cantar, nunca mais surfar. É, que você ama cantar? Você cantou no chuveiro? Canto no chuveiro. Muito, muito, muito. Qual o seu repertório de show, assim, no chuveiro? De show no chuveiro? Palpite? É? Tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor. Qual a pergunta que você gostaria que nunca mais te fizessem? Putz, agora eu não sei, cara. Deixa eu... A pergunta que nunca mais me fizessem. Eu acho chato. Tempo na tela. Que agora é a sua sempre. Ah, caraca, que... Se tu não demorar muito para responder, é Vulcão, Brasil. Eu quero ver ele pegar fogo. Tá, então eu vou pegar aquela pergunta que a gente falou do sol. Só tem essa música? Falando em o sol, vamos para o nível 3. Dance o sol como se fosse uma dancinha do Tik Tok. Não, 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 não. Você tem Tik Tok? Eu tenho Tik Tok, mas nunca fiz dancinha, cara. Você posta o quê no Tik Tok? Eu posto criando música. Você pode ter, tipo, bastidores em... É, criando música. Você faz uns vídeos inquiriativos, que eu já vi. Isso, isso, isso. Tipo, como as músicas começam, a ideia que deu da composição. Então, aqui no Vulcão, como a gente gosta de brincar com coisas inéditas, pela primeira vez, o Brasil vai ver Vitor Clay e Tik Tok. Tá certo, tem que pensar, né, do... Oh, sol, oh... Vai, vai. Oh, sol, vê se não esquece... Eu sou péssimo para te ajudar, porque eu sou pior ainda. Eu sou horrível dançando, velho. Eu sou horrível. Também que dá para produzir dançando, velho. Tá, valeu ou não, produtor? Não, não valeu. Não valeu? É, foi muito ruim. Ah, vamos subir um pouquinho só para dar uma esquentada nesse programa. É, não, eu sou muito ruim dançando, não tem como. Só para ficar o dever de casa de você... Tá, aprender a dançar. Você aprender a fazer uma dancinha do Tik Tok. Não tem nenhuma música sua que virou dancinha, assim, que não seja... Que virou dancinha, feita por você? Boa pergunta. Uma trend. Acho que as músicas são mais trend de lifestyle, né? É, eu acho que Pupilo até virou agora uma trendzinha do, tipo... Aquela parte do contigo até combino, que daí vem os casais, eles se olham e tal, e montam a história deles juntos. Ô, Vitor, o momento da sua vida é que você se sentiu adrenalizado. Adrenalizado, o momento da minha vida? Quando a gente tocou no Rock in Rio. Eu e o Di. Foi nós e o Di, um show junto, com duas bandas. E a gente... Eu e o maestro Junior Marques, a gente fez a produção do show ali junto, todo mundo. E, cara, vi aquilo lá ao vivo no Rock in Rio, 37 graus. Você já viveu, assim, momentos que, tipo, caraca, nunca imaginei, né? Os maiores sonhos. Sim, o do Rock in Rio, para mim, foi tipo isso, assim. Qual foi a coisa mais bizarra que já te pediram para autografar? A coisa mais bizarra para autografar, ó, o corpo da pessoa. Mentira. E tatuaram? E tatuaram. As meninas te dão muito mole? Ah. Todas te dão mole? As meninas, os empadas. Sim, 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 sim. Rola esse lance de creche? Rola, rola. Não é uma coisa assim, uou, mas rola, sempre rola. Tipo assim, tu não é o Vando, mas tu não joga o calcinho e tu no pau. Não joga o calcinho, já jogaram. Já jogaram? Já jogaram o calcinho, assim, tchê. Mas não é aquela coisa que o Vando, eu tô da hora. É, não é a primeira coisa, né? É, não é a primeira coisa, mas sim, sim, sim. A gente viajando, tô aqui viajando. Tô, mano, né? Ah. Tu é viajante? Sou um viajante. Tu é poetão, assim? Eu sou um viajante do espaço, velho, do espaço que a gente vive. Você consegue fazer, assim, uma letrinha, um poeminha, assim, rápido? Um poema rápido? Ah. Tempo na tela, Brasil? Ah, não é possível, sério. Ah, que é assim o programa. Isso é uma pergunta, diretor. Ah, é, mas... Se não for subir? Aham. É. Ah, meu Deus do céu. Ah, deixa eu pensar aqui. Ah, tamo aqui no vulcão. Adrenal... Não, peraí, peraí. Acho que tá muito rápido pra mim. É. Ah, 10 segundos, não. Ai. É. Cinco. Não, 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 não. Quatro. Tamo aqui no vulcão, adrenalizou o coração. Ah, eu ia fazer uma rima que é proibidão. Como você ia fazer rima? Achei que você ia falar, assim, o vulcão... Ah, só isso? Esquenta por dentro e explode por fora, uma coisa assim, sabe? Ah, peraí, só podia ser isso. Eu pensei rima de freestyle, velho. Quando tu vai... Não, tu faz rima? Não, eu tenho até. Eu faço proibidão. É, então, mas... Cara, vulcão, a primeira coisa que eu pensei é aquelas coisas que tá sério. Eu ia fazer... E tu tá subindo bem, hein? Nada, nada, tudo, tudo. Temos quase jogando ele no vulcão, Brasil. O que você prefere? Subir mais um andarzinho ou me mostrar o último áudio que você recebeu no WhatsApp? P***, viu? O que eu recebi no WhatsApp agora, o último áudio? Ah, acho que não tem nada de mais. Vou mostrar, velho. Né? Você consegue me ajudar com uma situaçãozinha aqui? Ih! É, amanhã na Vitória toca aqui em Curitiba, cara. E a Natália até já comprou o ingresso, tá doida pra ir ver e tal. E ela é muito fã, né? Ela e do ICM são muito fãs. Que ingresso dando a Vitória! E elas queriam tirar uma foto, cara. E eu não sei com quem falar lá. Galera da banda, eu sei como é que é, porque quando alguém me pede, cara, é difícil. Eu falo, cara, tem que falar com a produção, vai falar com ele e tal. Você consegue algum contato de alguém, assim, que eu possa ver? Aí, ó, o último áudio de Vitor Kley no WhatsApp. Pô, não, Vitor. É um pedido pra tirar uma foto com a Ana Vitória. Vocês conseguem desenrolar isso aí pra nós, aí? É tipo a gente que tá no meio artístico. Sendo artista ou não, são muitos pedidos, né? Falando nisso, qual foi a coisa mais... O momento mais inconveniente, assim, que alguém te abordou pra pedir uma foto. Caralho! Agora... Cara, e com... Tipo essa câmera aqui, assim, na sua cara, não deixando você nem respirar. Puxou, eu fiquei pensando... Calalho, velho! O Vitinho hoje tá atacado, Brasil! O Vitinho tá atacado! Não, eu tô gostando disso, tô gostando disso. Tem que aprender... Normalmente é sempre de boa. Se você aprender a me virar, não... Na adrenalina. Tempo na tela, produção! Porque hoje a gente tá adrenalizando. A coisa mais cara... Tipo assim, te pediram foto num momento, assim, nada a ver. Não, de... Ou foram pedir um pedido muito inusitado. Um pedido muito inusitado. Ah, já pararam pra bater na porta da minha casa, já ficaram... Agora esse dia tava quatro... Tinha quatro dias seguido. E tinha uma pessoa na frente da minha casa que ela queria, tipo assim, tirou uma foto, esperou, e no outro dia eu ia surfar, tava lá de novo. Ficou quatro dias seguido. Falei, cara, foi a parada mais maluca, assim, que aconteceu de... Nunca achou fã embaixo do quarto de hotel. Teve no mesmo andar do hotel. Pô, o tempo tá correndo, tô respondendo. Não, ele já respondeu. Ah, ufa. Quarto de hotel, mesmo andar, também teve. Já pediram tua cueca? Já pedi. Cueca, acho que se não chegaram, pedia cueca, mas acho que se tacasse, pegava. Entendeu? No caso, eu não consegui tirar cueca, que não deu tempo, tava no palco, assim... Você me daria? Como e com quem foi o melhor date da sua vida? Tem que falar o nome? Não. Como e com... É, tu tá perguntando com quem foi. Não, olha, 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 olha. Esse foi um show, não viu? Aqui, ó. Como e com quem foi o melhor date? Vai falar com quem foi ou vamos subir aqui um dia, graças? Não, não dá pra falar com quem foi. Vitinho, ó. Se eu falar como, sobe metade, assim, diretor, não dá? Puta. Não tem que comprometer, não. Porque, pô... Puta é f***, você não dá pra... Como é que foi, me conta. Mas foi sensacional, foi bom? Foi, foi. Já pediram pra tu cantar na hora H? Na hora H? Já, já pediram. Mas daí não. Empurrando aí a pessoa lá. Não, não. Então, já teve... Já teve vez que tava... Eu pediria. Eu só decidi... Já teve vez que tava na hora H e daí a playlist rodando toca uma... Toca uma minha, uma música minha. Fala, não, não dá. Não dá. Tira essa f*** aí, senão não dá pra... Cara, eu não gosto de ouvir música na hora H porque eu presto atenção. A música é meio conecta. Eu também, eu também. Às vezes eu tô lá na virada da bateria e esqueci o que que eu tava fazendo. Dá ruim, dá ruim. É, pra mim eu também. Eu tenho esse desfoque aí. Eu vou pra música e me perco ali, né? Ó, vamos pro nosso pinga-fogo? O pinga-fogo é assim, ó. Eu faço umas perguntinhas de p***ia. Tá. E aí, e aí continua ali a subida? Sim. A escalada, pô, tô escalando esse tempo. Tempo na tela, produção. Ô, Vitor. Luz acesa ou apagada? Luz... Meia não tem, né? Então, apagada. Apagada. É, sexo selvagem ou amorzinho gostoso? Selvagem. É, feitiços ou tudo normalzinho? Sem inventar muito. Ah, não tem o meio termo também, né? Ah, vamos normalzinho, então. E esse cabelo aí? Gostas que puxes ou não? Ah, fica a critério da pessoa. Ai, Brasil. Sem problema. Pode puxar, danado. Eu não vou jogar ele no vulcão, não, Brasil. Ele é tão legal. Ele é tão fofinho. Eu não vou fazer isso com você. Pô, gostei demais, hein? Amei, gente. Tem o Vitor aqui. Quase que eu fui. Quase que eu fui. Ai, foi por um 3. Ixi, tu queria me jogar, né? Eu queria, que eu gosto. Sabe qual era a pena? Você perguntou? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aprender essa balinha aqui de sabor duvidoso. Rui? E aí a gente dá... Muito ruim. Aí a gente dá pro nosso convidado e grava a reação deles. Vamos terminar você cantando alguma coisinha assim... O quê? Surpreendente? Surpreendente? É, que ninguém espera. A gente vai encerrar gostosinho desse jeito. Vem cá, Vitinho. Atirei o pau no gato blues, Brasil. E contigo dançando, dançando em Tik Tok. Pode ser? Bora. Como é que é a letra? Atirei o pau no... Dona Chica. Dona Chica. É. Admirou. Dona Chica. Admirou o CC. E agora? Pode ser? Do berrou. Do berrou. Ah, do berrou. Do berrou. Do berrou que o gato... E agora? A lua. A lua. A lua. A lua. A lua. Obrigada.